E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais vídeo pra vocês e hoje estamos aqui com esse vlog no arrancadão de caminhões Balneário Arroio do Silva 2023 se liga só, eu tô aqui nessa parte reservada aqui tem alguns caminhões novos aqui, mas enfim vim aqui gravar um pouquinho, mostrar pra vocês um pouco que é o arrancadão agora em 2023 já gravamos 2018 e 2020 tem aqui no canal registrado em memória e agora vamos ver como é que vai ser agora em 2023 bom, teve bastante treta aí né mano eu resolvi gravar agora no sábado que começa os arrancadões ali e tal começa os treinamentos e na sexta-feira então como eu tô gravando no sábado na sexta-feira deu bastante treta aí né por causa dos caminhões que não podem ficar na avenida, enfim mas bora ver né mano os caminhões que restaram aí os caminhões qualificados um pouco da arrancada aí eu vou mostrar pra vocês chave que chave, já se inscreve no canal deixa o like e ativa o sininho que eu jogo demais valeu vai vendo, começando o vídeo como com esse kitzão aí ó carreta zero bala carreta guerra aí olha só o alumínio da carreta nova pulidinho cara, cê tá doido ainda não começou as arrancadas né tá bem cedo é recém oito e pouco ainda olha os camaros aí ó deixei um camaro meu aqui de exposição não, brincadeira olha só o tamanho do lameiro desse caminhão véi o lameiro é enorme véi é num cavalinho né mano vale lembrar olha só que da hora antes de começar a arrancada os caras fazem as preparações aqui ó aí se liga tem uma pá carregadeira lá quer dizer uma reta escavagem é uma pá carregadeira né tá dando uma apleinada na areia ali dando uma arrumada pra deixar tudo alinhadinho né olha só que massa daqui a pouco começa aí os treinamentos a única coisa que eu não curto do arrancadão como vocês podem ver já tem bastante gente na beira das grades e tem bastante espaço com vagas assim né sobrando assim pro cara dar uma olhada na beira da tela mas a hora que os caminhões começam a arrancar aqui mano não sobra nenhum espaço mano não tem como ver nada é bem complicado a não ser que você né alugue um espaço na arquibancada aqui mas é muito caro consegui uma coisa que nas outras edições do arrancadão eu não consegui ter acesso que é uma credencial olha só agora eu posso gravar direto lá de dentro pra vocês o arrancadão olha só você tá doido mano tô feliz demais vamos ver como é que vai se gravar lá dentro mais tarde né porque agora nem começou ainda olha que doideira esse busão aqui nossa mano que busão top olha só na ipzeira o pneu ali provavelmente ele ficou na madrugada a maré encheu o pneu ficou no meio da areia que top cara olha só por enquanto os caminhões aqui né fazem aquele aquecimento vão estacionando cada um no seu lugar olha aí daqui a pouco começa agora não vou entrar ainda bora lá pra avenida ver os caminhões que estão lá como eu falei pra vocês vamos lá pra avenida porque eu tô com medo que algum caminhão vá embora antes de eu gravar mostrar pra vocês ontem o bocão quase foi embora já então vamos lá mostrar pra vocês de perto como é que tá o caminhão dele se ele tiver ali ainda tem aquele constellation lá do sales do mateus sales cara baixo pra caramba tem o cargo do sabãozinho bom bora ver aí nesse mega vlogzão da arrancadão de ovo olha só quem é que vem entrando ali o nhzão do pegoraro que ele tá rifando vocês tem que ver de perto isso daí cara eu achava que era montagem essa cor olha só que massa e o pessoal corre de atrás pra tirar uma fotinho massa tamo com a reunião dos adesiveiros aqui no meio da avenida se liga só o vibe sua rapaziada satisfação mais uma vez ver esse cara aqui é parceiro e essa camisa olha só que top camisa show de bola ele tem a venda aqui no arrancadão bacana tamo junto o henry borges do archi borges das antigas aí também olha os guris e o brau mano brau você tá doido brau adesiva você é vergonhoso eu não falo aí mano se liga na bike qualificada aí do juliano que bicho doido mano ele tem uma bike qualificada olha só antena px e tudo que show tamo junto aí é os guris e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Então gente, estamos aí na caça do Bocão aí, pra mostrar pra vocês, o homem que veio de Minas, olha só que da hora, olha o talento aí na vanzinha, que massa, top demais, galera derretendo um tista ali, olha o problema é passar aqui no meio agora, olha só essa 112H aqui, essa 112H aqui cara, que massa, achei que era rifa né, a maioria do pessoal bota QR Code de rifa, aqui ele botou QR Code do Instagram, olha essa faixa cara, que diferenciado que ficou, top cara, que top mano, Nossa, esse é muito massa, olha só o diretão, e agora vai dar direito autoral, então vamos gravar ligeirinho e já vamos cortar o vídeo, você tá doido? Olha só, e bolso aí ó, que bacana cara, nossa, olha a grossura do para-choque, de traseiro, olha só, ave né, você tá doido mano, top demais, e aqui, o Bobzão caçando, Vai vendo amigão, é o guincho, olha que top velho, nossa, que jacaré lindo, amarelão, com as películas espelhadas, rapaz, e aqui o atego né, do Frajola, Olha, o ônibus aí, movido a álcool, não é chevete, mas é movido a álcool, vai vendo amigão, olha ó, lá vem outro caminhão de arrancada, olha só que top, Patergão do Frajola, amigão, olha só o adesivo que diferenciado que ficou, Ficou muito diferenciado, não sei, eu acho que ele deve estar dormindo aí dentro dessas horas aí, olha só, ficou muito top esse adesivo aqui diferenciado, Então gente, agora eu tô igual o Luciano Huck aqui, loucura, 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 com o microfone improvisado, o meu outro microfone quebrou infelizmente, Cara, que pena, quero agradecer ao Vida de Adesiveiro que me apoiou, o microfone do Silvio Santos aqui, do Luciano Huck, Pra gravar pra vocês, e eu achei alguns caminhões aqui, que foram estacionados aqui pra trás, Um é do Baço, e o outro aqui é o do Morandi, tem mais outro ali pra frente, bom, vou mostrar pra vocês, se liga só, Aí né, o ategão do Morandi é bem parecido com o do Frajola, Olha só a dianteira, bem diferente essa dianteira aí né, parece aquela Speed antiga, Parece a Speed Line antiga, olha que top mano, só que esse daqui também é carroceira branca, mas ele é, A parte de baixo é branca, do Frajola, a parte de baixo é preta, se eu não me engano né, Esse aqui é chique também, do Prima, seria mais fazer a cena dos dois juntos, Olha o lameiro por dentro, tá escrito aí, valeu pai, e a parte de fora tem outra estampa aí, Morandi, Fundo branco, letra preta, ficou bem diferenciado, Olha, show de bola hein, olha ó, tem mais dois ali pra frente, bora ver o Baço ali, Rapaz, e essa 710, que chique, Olha só que coisa mais linda cara, simplesinha, quer dizer, estilo básico né, sem muito enfeite, Olha ó, nem capa de porca tem, eu acho massa demais, Nem tudo é ilusão, Olha ó, GBN amigos aí, O Fabris, no Fabris, Que massa, olha só o tanto de caminhão que tem aqui do outro lado, O problema é atravessar aqui ó, Aqui tá chovendo pra caramba mano, Agora tem sol, mas geralmente de tarde chove aqui no, No Balneário Arroio do Silva, chuva de verão, Caiu um dilúvio, eita, Quer ver atravessar aqui agora bicho, Tá o ateu do Baço então, Polêmico aí, deu uma treta esses dias, Tem um cara tirando uma foto lá do outro lado, Vou respeitar ele, Não vou ser igual umas páginas famosas aí de, De foto aí que sai na frente da foto dos outros e não tá nem aí, Olha só, Que top cara, O Baço agora ele deixou né, com as rodas pretas, Eu achei que era roda de ferro, Parece que ele pintou as alcoas mesmo, O homem tem disposição, Olha a altura que é isso daqui, Bom, já tô enjoado de mostrar pra vocês o Baço aí no canal né, Mas vale a pena ver de novo, Agora ele tá com um estilo diferenciado, Tanque preto, Cinta cromadinha, Olha só a dianteira preta aí, Olha a interna, Olha a interna aí girl, O banco dele é, Tipo, um pouquinho mais baixo a espuma, O cara mexeu em tudo cara, Esse aí, Gosta de, Dar o talento, E esse carguinho aqui também, Show de bola, Vamos ver de frente, Tem um adesivão aí do Baço, Baço frutas, Olha, Do J. Cardoso, Esse daqui, Pra quem não lembra, Ele tinha um 3 quartosinho prata, E agora ele tá com esse truque aqui, Caramba velho, Olha só, Escapinho de porca na tração, Diferente hein, Ele tá todo nas rodas de ferro, Ficou bem diferenciado, Olha só, Escapizão boiadeiro, Nossa, E essa dianteira, Será que baixa? Você tá doido, Caçambeiro aí ó, Também, O Dalagrave, Esse é das antigas, Esse Dalagrave aqui mano, Esse aqui é das antigas, Mas o cargo, Sem comparações né, Também, Olha a frente mano, Você tá doido, Esse aqui mano, É de terra de areia, Se eu não me engano, Do Dalagrave, E esse aqui, Eu lembro das antigas mano, Lá dos tempos, Que eu comecei com miniatura, Já tinha esse, Constellation, Arqueado aqui, Caçamba, Aqui tem outro azul, Aqui é um, Fuscão azul né, Olha só que bonito cara, Olha só o Fuscão aí, Expresso da Caçamba, É o grupo dele, 23,220, Diferenciado demais, Dois mil anos depois, Demorou, Demorou uma caminhada, Mas eu achei, Os caminhões que eu queria mostrar pra vocês, Pra finalizar o vídeo, Com chave de ouro, Se liga nessa, 113 do Baga, Que top hein, Pouco baixo a frente, Vamos lá ver de perto, Aqui o Constellation, Então aí do Bocão, Com nova cor, O NH aí do Pegoraro, Parece montagem velho, Olha essa cor dele, É muito top cara, Olha só, Que coisa linda velho, O problema é que toda hora, A gente tirando foto aqui, Dá até medo de atrapalhar o slogueiro aí, Olha só que massa, Na beira da praia, Olha a dianteira aí de Alcoa, Essa roda é muito linda cara, Ali o QR Code né, Da Rifa, Que caminhão top cara, Baixo, Tudo que dá, Isso aí era do Baga né, Ele era branco, Pra quem não lembra, Carretinha a dois eixos aí, Nossa, Aquele padrãozinho né velho, Chega até a assustar quando vê, Ô cachorro, Cachorro dele coçar, Dele coçar a perna dele, Aí então a carretinha do Pegoraro, Na dois eixinhos, Olha, Que carga top cara, Caixaria aí, Eles tiveram que trazer pra cá né, Porque a polícia tava embaçando, Não podia, Deixar lá, Na avenida mais, Aí agora, Eles estão deixando aqui, Na beira da praia, Tem bastante gente ali, Olha essa cena mano, Com o mar lá atrás, E os caminhões aqui de ponta, É muito inclinado né, É o Bobzão do Bocão, Bitruquizão, Coisa linda, Capinha de porca preta, Na dianteira, E o caramelo, Todo lugar tem um cachorro caramelo né, É incrível cara, Incrível, Incrível, Olha só, A interna dele, Vocês tem que ver também, Se liga no detalhe, Aqui no meio do chassi, Limpinho, Brilhando, Isso é louco velho, Parece miniatura, Quando o cara monta, E pinta no spray ali, Fica, Tudo novinho, A interna então aí, Se liga no interior, Bom, Esses aí, Tem gente que já está enjoado de ver né, Ó, Caminhão da coca aí, Na toda, Olha a cena, Cara, Tem muita gente tirando foto aqui, Olha a frente, Desse Bob cara, Do Matheus Salles, Cê é louco mano, E essa cor vermelha, Isso daí, Anda assim cara, Não sei como cara, Trampo do baga aí, Olha só, Pezinha do Antônio ali né, Bom, Eu vim pra cá, Todo mundo veio pra esse lado, Agora vou ter que ir lá pro outro lado, Eu vim pra cá, Pra não atrapalhar ninguém né, Vamos ver se tem gente, Tirando foto aqui desse lado, Aparecer na foto de alguém, Ó, Agora limpou, Não tem ninguém aqui, Olha ó, Bobzão Bitruc, Cara, Coisa linda, Olha só, Cara, Primeira vez que eu tô vendo de perto aqui, O concilêntio do Bocão, Bitruc, Cara, Show de bola aí, Ó, Os molejos, Olha só, Pezinha do Antônio aí, Ó o cachorro, Esse cachorro aí gostou dos caminhos, Os homens da mídia ali, Tudo reunido, Ó, Pegoraro, Bocão e companhia, Ó, O 710zinho aí, Azul, Top também, A carreta do Baga aí, Vamos ver ela de perto, Olha só, É alto demais, Miguel, Bom pessoal, Com a carreta do Baga, A gente vai finalizando o vídeo por aqui, Alguém deixou uma lata ali no meio do pneu, Beleza gente, Vou finalizando por aqui, Espero que vocês tenham gostado, A parte 2 então, Pra o vídeo não ficar muito longo, É no próximo vídeo, Lá com os caminhões na arrancada lá, Beleza, Até o próximo vídeo então, E valeu, Olha só a interna, Chique demais, Muito baixo, Tá louco, Para-choque de ferro, Pensa com um para-choque de fibra né, Isso aí é louco, Estamos aí com o Andriel aí, Salve Andriel, Salve, Salve, Como é que é o nome do teu irmão? Samuel, Samuel aí, Satisfação, Aí o Andriel, Samuel, Tamo junto, E aí, Cuso mini-truque, Tesouro da favela, Travela!